MÚSICA É isso mesmo, guerreiros, aquela primeira coisa que desceu ali foi água, olha aí, água no diferencial dianteiro desse 10 Olha esse óleo aí Mais uma caminhonete contaminada pelo respiro Mais uma Vamos fazer o protocolo AIG agora que a gente desenvolveu aí Colocar a mangueira nova, subir a válvula do respiro pra cima E vamos tentar solucionar esse problema aí Aquela primeira caminhonete não voltou ainda pra gente dar uma olhada como é que tá o óleo Aqui vamos fazer isso, beleza? Olha só, olha o óleo Olha, não, olha a cor Não é óleo mais, é lama pura, né? Lama pura Fora esse serviço aí Dessa troca total de óleo ali Vamos ver a suspensão da caminhonete Olha isso Olha que desbulhada Olha que desbulhada Faz o seguinte Vem comigo após a vinheta Vamos ver mais detalhes desse serviço aí Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminhonetes classe A Sim O seu canal preferido E aqui ele chegou O apresentador Migue Você não vai participar aqui? Então vamos lá, olhar lá Guerreiros, como vocês viram aí Mais um S10 Com o diferencial dianteiro contaminado Com água, óleo, lama, terra, poeira Tudo que você possa imaginar Tudo E a entrada de água Quase certeza que é aquele respiro Que a Chevrolet colocou aí Que lambança, hein, dona Chevrolet? Que lambança, hein? Que lambança Coloca um respiro daquele de plástico Baixo com pra feira de pressão Não aguenta Não aguenta É claro Então, Guerreiros, vamos fazer o que agora? Agora, vamos fazer essa revisão que vocês estão vendo Ó Procar o retetor da lateral do diferencial dianteiro Olha só a cor do óleo, gente Olha isso Faz hora que não tem óleo aqui, hein? Aqui tá os estralos que o cliente falou, Messe O cliente falou que tá estralando É aqui, gente É aqui, ó Tudo seco aí, ó E mesmo que não seja isso Você não pode deixar seco Olha aí Cadê o óleo aqui dentro? Olha aí, Guerreiros Cadê a lubrificação? Cadê a lubrificação? Acabou a lubrificação Sumiu Que coisa, hein? E aqui, ó Olha o kart Amassado Vamos tirar esse kart aqui Tentar desamassar ele Colocar no lugar O coxinho do câmbio ali Já foi trocado A gente já colocou o coxinho do câmbio Que eu tô vendo Aqui, ó Olha aí Coxinho do câmbio, ó Gostei o vazamento aqui No tocador de calor, né, Messias? Dá pra ver daqui, será? Hum, acho que também tá assim Não, mas pode trabalhar aí Depois que você terminar de desmontar Aí nós dá uma olhada Se der, eu mostro pra vocês lá Um vazamento de água Isso Um vazamento de água No trocador de calor Baixou a água Aí interessante Nessa caminhonete Ontem o cliente trouxe ela aqui Aí parou ali na frente, né? Parou ali A gente fez o pré-atendimento ali Aí falou A água tá no nível Aí eu falei Não, isso não é nível Isso sujeira Do reservatório Olha a importância O reservatório está límpido Translúcido E com aditivo Aí eu mostrei pra ele, ó Quer ver? Botei água Quase um litro e meio De água mais ou menos Agora tá no nível Aí eu balancei assim Aí de colocar a caminhonete ali Trazer aqui pro elevador Baixou três dedos Falei, ó Tem um vazamento grande aí Aí a gente Viu que fora esse vazamento De água Tem também A suspensão pra mexer Água no defensor dianteiro Semi-eixo Pivô Pivô Amortecedor Aí vamos na revisão E descobrimos ali No decorrer do serviço Ele já é ciente disso Que o vazamento de água Estava no trocador de calor E eu falei pra ele Ainda comentei com ele ontem assim Falei assim, ó E se eu te ligasse Falando que o Guilherme Baixou três dedos De colocar lá pra dentro Ele mandou Você não ia acreditar, né? Até bem que você tava aqui E você mesmo viu Quem acreditaria, Guilherme? Que baixou três dedos de água Foi no reservatório Só de andar Dez metros Dali da porta até aqui E na traseira Vamos trocar aqui Fazer o protocolo Águia na traseira De freio traseiro Essa aqui é a famosa Desbulhada Olha que boné bonito Do apresentador Mig Aí sim Olha Soldado do deserto Com equipamento Barthal Como é que é, amiga? Tô dando bem Com barthal Tô dando bem Com barthal Usa sempre barthal Na traseira Tão, né? Isso aí Então, Kiel Vamos lá Vocês viram o apresentador Dando aquele confere dele Ali nas peças Você tá precisando trocar mesmo Amortecedor Além da bucha estourada Tá estourado o amortecedor Olha o vazamento Fora a bucha O amortecedor mesmo Tá ruim Né? Que às vezes estoura só a bucha Mas não Nesse caso aqui Estourou tanto a bucha Quanto o amortecedor Mas o amortecedor Só se troca o par Guilherme Só se troca o par Olha como que tá aqui dentro Ensino que você tira esse tubo aqui Vamos dar uma olhada ali Antes de lavar, tá bom? Vamos dar uma olhada Esse tubo aí, guerreiros Então, guerreiros Como eu falei pra vocês Teremos Esses dias Teremos muitas S10 Em uma S10 aqui Outra S10 aqui E uma que eu já gravei Que vocês em breve terão E aqui o verdurão E sua revitalização Olha lá Coisa linda, né cara? Fala a verdade É isso aí Guerreiros, quero falar uma coisa boa Olha aqui, guerreiros É... Vai ter 3 S10 aqui, ó Uma... Uma... Aqui, né? E uma... Fala olhando pro celular Fala mais alto Ainda não consigo ver sua voz Só fala Então, vai ter 3 S10 aqui Uma ali Uma ali E uma ali Então Por isso que eu falei Aô, rohoia Que é muito bom Esse negócio Essas S10 Agora coloca o rohoia Tá, faz E o rohoia Vai lá Aô, rohoia Olha aí Como é que fica o diferencial Contaminado Olha lá Tá rodando Olha lá Olha o óleo escorrendo ali, ó Da caixa tétil Olha aí Olha isso Ô Juninho Ô Juninho Você ainda vai falar Que foi colocado aí dentro Juninho, né? Você vai falar que o vídeo Não prova nada Vamos dizer Você acredita que tem gente Falando que Não acredita Que esse óleo tá aí dentro Você acredita nisso? O cara deve ser muito mentiroso Quem não acredita nas pessoas É porque é mentiroso Ele é mesmo mentiroso E ele projeta Só para as personalidades Dos outros Olha aí Agora vamos fazer o que? Vamos dar uma batida De óleo diesel aí Tire esse óleo velho aí Para a gente Colocar novo no lugar Beleza, guerreiros? Então é isso aí Tudo por causa Tudo por causa Daquele bendito Suspiro lá Daquele respiro Guerreiros Muito bem, guerreiros Olha aí Na revisão brutal Desta S10 Aqui é revisão brutal, hein? Tava com vazamento de água Aqui na conexão ali Guerreiros Olha lá Naquela conexão ali Tá vendo? No trocador de calor Bem ali, ó Olha lá Olha a peça aqui Acaba sumindo água Sumindo água E olha aqui Onde tava vazando Bem aqui, ó E aí Já passamos pro cliente Que já autora o seu serviço Olha que desbulhada, guerreiros Olha que desbulhada Nessa caminhonete Olha só Isso que é uma desbulhada Então, guerreiros Tá aí, ó Caminhonete Fazendo essa brutal aí Chegamos lá No vazamento de água agora Agora vamos montando tudo, né? E aproveitamos, né? E tiramos o radiador fora Pra fazer o quê? Aquela lavagem frontal Do painel aqui, ó Vamos lavar esse painel frontal Pra deixar essas conexões aí E vamos dar um talento aí Show de bola, guerreiros É isso aí Revisão brutal Desta S10 Essa aqui É brutal Como há muito tempo Eu não via de um S10, hein, guerreiros Olha aí Suspensão Praticamente um conjunto novo Aqui, ó Amortecedores Caiaba Terminal de direção Pivô Superior e inferior Semi-eixo Olha o semi-eixo Tem que trocar Não teve quando Aqui não teve acordo Teve que trocar o semi-eixo Aqui na frente aqui, ó Foi lavado Tirou a tampa fora Lavou aqui Bateu um óleo diesel Ficou limpinho Colou Vou botar óleo novo E aqui Ele Olha ele aqui Olha ele aqui Guerreiros Guerreiros, tá vendo, ó Já botou um respiro de plástico, cara Não deu certo Não deu certo Entra água Dentro Entra água Aí ele tava pra cima E mesmo pra cima Entrou água Aqui, ó Ele vem aqui Olha lá Passa aqui por cima Ele fica aqui atrás, ó Bem aqui, ó Olha aí lá Lá Então você precisa Colocar Com braçadeira De ferro aí E parafuso E bota um respiro de ferro Que a gente pegou do Valmet A gente pegou um respiro do Valmet Agora que ele vai entrar Água Óleo do câmbio automático O cliente tinha Tirado orçamento Mas eu mandei pra ele Olha o vídeo E falei, olha Olha como é que tá esse câmbio aí Olha o câmbio Desse lado aqui Também já tá pronto Você mexe Ainda no motor Que tá chegando Chegar umas peças aqui Do sistema de acoplamento Do 4x4 aqui, ó Garfo, gastou Enfim Beleza, Guerreiros Então tá caminhando aqui O serviço dessa S10 E claro Vocês viram No começo do vídeo Aquele vazamento de água Aqui no Opa Olha lá No trocador de calor Beleza, Guerreiros Então é isso aí Isso que é uma S10 Agarrada na orelha É isso aí, Guerreiros Fala a verdade Isso aqui é uma camionete Está Olha Revisão mais que brutal Ela ficou Nove meses no Pará Nove meses Fez uma revisão conosco aqui Na época foi freio Tal, tal Ficou nove meses no Pará E voltou agora Após nove meses Olha como é que ela voltou no Pará Então tá aí, Guerreiros O freio traseiro já foi feito Já está montado A campana Não precisou trocar Vamos seguir ali Beleza E aí ele mesmo Filho de Dona Salente Essa aí Também tem vídeo dela O menino chinês É o pai da Da S10 agora E esse é o menino chinês Show de bola, Guerreiros Ah tá E coxinho do câmbio Coxinho do câmbio Também Trocado É isso aí E pra completar, Guerreiros A revisão brutal Como essa Né, ó Cubos montados Tampinha Protocolo Águia Óleo automático Ou melhor Óleo do câmbio Óleo fluído Do câmbio automático Quase que não saiu Olha aí, Guerreiros Olha a cor desse óleo Que tava aí dentro Não, e a grossura Olha o filtro velho aqui Ó Filtro velho aqui no chão Trocou aqui Jogou óleo fora Colocou o filtro novo Vamos Colocar aqui Olha os parafusos do cárter Olha aí Olha aí Olha aí Olha o filtro do cárter Olha aí Aquele talento Procou o águia Show de bola, né Guerreiros Então Estamos aqui na montagem Suspensão dos dois lados Prontas Olha aí Montou aquele reparinho aqui Ó, garfo Colamento Colamento de agulha Montou tudo aqui Ó o cárter Esse menino chinês, hein Este menino Olha aí Guerreiros E olha só isso aqui Ele pintou o cárter de prata E botou os parafusos pretos Para dar aquele tom Sobre tom Ó Teve um amigo aí Que falou Não pinta por dentro Mas não se pinta mesmo O cárter por dentro É bem lavado Fica parecendo pintado Mas se é limpar É Ó Só tinta É só limpeza Guerreiros Olha como é que ficou Tava preto Mas o chinês já tinha lavado Quando eu cheguei aqui Olha a diferença do tom Aqui tá pintado E aqui tá lavado Dá pra ver a diferença, né Guerreiros Protocolo Águia Protocolo Águia É isso aí Tchau Tchau E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Guerreiros, vocês sempre me perguntam sobre marcas de lanternas, não é isso? Vocês falam, Netão, que marca de lanterna eu coloco na minha caminhonete, Netão! Guerreiros, eu já falei para vocês e vou mostrar aqui agora. Estamos nessa revisão da Hilux, certo? Da Hilux. Ei, Cedric. Não sei. Da S10. E olha o que eu consegui, Guerreiros. Uma lanterna traseira da Arteb. Eu já falei para vocês, né? Dessa marca aqui, ó. Comprar, Guerreiros. E coloca. É original. Até na trota vem Arteb, Guerreiros. Entendeu? Olha aí, completinha, gente. Olha que beleza. Olha aí. E aí, Guerreiros? Hoje em dia a eletrônica do carro está tão... Está tão... É multiplexada. Está tão conectada que isso aqui, ó. Estava dando código de ABS. Entra água aqui. Entra sujeira, certo? Ah, só a lanterna hoje em dia, Guerreiros. Não. Hoje em dia não. Antes de começar a revisão, tinha um monte de código lá. Aí eu falei para o cliente, vamos colocar uma lanterna traseira nova aí, ó. Certo? Olha, Arteb, ó. Código de reposição. Ó, certificado de garantia, Guerreiros. Certo? E o mais importante, Guerreiros. Olha aí. Indústria Brasileira. Made in Brasil. Vídeo totalmente para apoiar a indústria brasileira. Arteb não me pagou nada. Ó, Arteb, podia mandar um patrocínio aí, hein? E ele mesmo. Menino chinês. Olha o exame minucioso dele que tem nas lâmpadas aqui. Não é muita categoria, né? Então, gente. Pacote de revisão. Ó, Arteb. Uma lanterna nova aí na traseira da Arteb que eu já falei para vocês. Procura essa marca aí para você. Lanterna, farol, pisca. O que você precisar de iluminação, você procura essa marca aí, beleza? Show de bola. Ah, e outra coisa. Lembra que eu falei que tinha que trocar aquele trocador de calor aqui? Fazer o... Fazer o... O serviço aqui, né? Tal, trocar essa peça. Não, essa peça aqui que ele está em falta e a gente examinou. Ela não está ruim. Vamos lavar bem lavado e vamos trocar as guarnições. Olha que legal. Eu falei para o pessoal. Falei, ó, vai lá na Fibolec e eles vão ter esse kit. Depois de muito custo. Olha o que nós conseguimos, guerreiros. Olha o que nós conseguimos. Um kit genuíno. E é China. Olha aí. Produto importado da China. 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 O pessoal falou que está dando muito vazamento aqui nessa região. Tem bastante kit desse lá. E o pessoal da garantia faz o serviço e não dá baixa. Ele estava dando o foodstock. E eu preciso para as duas. Para essa branca aqui e para essa cinza. Eu falei, cara, me arruma dois aí. Cara, o Diogão foi lá. Ficou lá quase que a tarde inteira ontem e conseguiu dois lá. Olha aí. Então, as guarnições ali, trocador de calor, estão aqui originais, certo? Aí vamos aproveitar as pernas, lavar bem lavado e colocar as guarnições novas. Beleza, guerreiros? Então, esse kitzinho aí, ó. Se a sua caminhonete estiver vazando água ou óleo nessa região aqui da turbina, quase certeza que vai ser, o defeito vai ser isso aqui, ó. Essa solução. Só que tem que desmontar tudo, ó. Tem que chegar lá para tirar a peça. Tá vendo? É isso aí, ó. Revisão brutal. Que revisão brutal, hein, guerreiros? Olha isso aqui. Não, olha esse cárter, guerreiros. Como ficou style. E esse tom sobre tom aqui, os parafusos pintadinhos de preto, hã? Show de bola, viu? Gente, só recapitulando para reforçar. Não se pinta cárter por dentro. Por fora. Por dentro fica a cor da lata. Sem crise. Beleza? Olha a suspensão aí. Para menino chinês, está o cara, hein? Esse menino chinês, guerreiros, ele trocou aqui o reparo das peças ali do trocador de calor. Olha lá como é que ficou o style. Cadê? Olha lá. Está lá em cima. Vamos ter que olhar lá por cima. Olha ali, ó. Olha lá. Trocador de calor é essa peça aqui, ó. Essa aqui, ó. Limpinha. Está vendo o tensionador da corremotriz aqui? Lá na ponta da sombra do meu dedo? Então, olha lá. Não estava quebrado também? Cadê ele, China? Cadê o tensionador? Está ali? E aqui, olha quem está aqui. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Ele mesmo. O apresentador de mig. Guerreiros, olha. Naquele joguinho. Naquele jogo de varnições. Vem esse tubo, ó. Olha ele quebrado aí, ó. Está vendo? Faltando metade do encaixe aí. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Faltando, então. Olha o mais ou menos da água aí, ó. Vou até falar para o cliente. Não precisou trocar aquela peça. Aqui, guerreiros, ó. Olha o que que trocou nessa S10 aqui. Olha aí. Luva da atração. Garfo da atração. Rolamento de agulha. Prato de amortecedor. Olha aí. Pivôs. E aí nós tiramos a correia para ver ali, guerreiros. Olha isso aqui. Quebrado. Olha aí. Quebrado o tensionador. Essa caminhonete aqui fez rally. Olha lá, guerreiros. Olha aqui. Peças, semieixo, filtro do câmbio automático. Retentores em geral, buchas. A lanterna, vocês já viram. Olha aqui. Olha a lanterna velha aqui. Olha a lanterna velha aqui. Lanterna velha. Certo? Lanterna velha aqui, ó. Amortecedor. Ó, estourado a bucha. Estourado o próprio amortecedor, ó. Vazando. Então, veja. O que é isso aqui, ó. A CS10 fizemos uma devassa nela mesmo, hein? Uma devassa. Isso aqui é uma revisão brutal. Isso aqui foi uma desbulhada brutal. Vamos começar agora a diálise do câmbio. Beleza? Olha lá. O automator já está aqui. Olha aí. Olha aí. Os automatos já estão aí. Vamos começar agora a trocar o óleo do câmbio. Toda a elegância e habilidade dele mesmo. O filho de Dania Chalete. O menino. Mais chinês do mundo. Ele é isso. Olha lá. Olha lá, guerreiros. E já estamos usando o automator. Desde que acabou o estoque antigo do uso. Agora é só o automator agora. Se já era bom antes, imagina agora, guerreiros. Atualizado. Atendendo mais montadoras. Novo frasco. Mais moderno. Mais embalagem. Sensacional, guerreiros. Sensacional. Show de bola. Vamos começar daqui a pouquinho a diálise. Já está tudo preparado aqui. Começar o vídeo? Não. Aqui é começar a parte do trocador do câmbio dessa caminhonete que dessa S10. Tá oi. Tá oi. Tá oi. Olha lá, guerreiros. Vamos ver aqui a primeira gorfada. Olha a minha gorfada lá, amiga. Fala assim, é de uma gorfada. Eu dei uma gorfada no óleo. Olha aí. Olha aí a gorfada. Olha aí a gorfada. Olha lá, guerreiros. A primeira gorfada, certo? E agora a gente vai repetir esse processo com essa litragem aqui até que saia limpo. Quando sair vermelhinho ali a gente volta. Show de bola? Show de bola. Nota 10. Então, guerreiros, é isso aí, ó. A última gorfada agora. Vai lá, Cida. Olha lá. Vira aí, guerreiros. Saiu limpinho agora? Pronto. É pronto. Então, agora tá feita de alias. Agora nós vamos abastecer o câmbio. Encher. Colocar no... Aquecer e colocar no nível. Beleza? Beleza. Troca de óleo do câmbio. Pronto. S10. Muito bem, senhoras e senhores. Mais um RTC. RTC Forever. Tem alguns remandetes que a gente faz uma revisão brutal como essa aqui. E a gente tem certeza que o cliente vai sentir a diferença. Olha só. Olha que coisa. Antes a gente deu um volta antes para ver. O remandete estava a bateção. Mole. Agora tá... Olha que top, guerreiros. Olha que top. E mais. O cliente falou assim, ó. Tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Já andei com ela ontem. Já andei com ela hoje, né. Que o RTC a gente vai fazendo algumas partes. E olha só. A temperatura. Do meio para baixo aí. Tá vendo? Sempre do meio para trás ali, ó. Chega no meio ali e vai embora. Se eu não falei até agora. Para quilometrais da caminhonete. 229.656. 229.656. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó. Olha que lambança ali. Cai no meio, sujando a rua. Oh, meu Deus do céu. Vamos nessa casamba, meu filho. Então, guerreiros, olha lá. Que beleza, hein. A gente vem andando no asfalto, né. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos andar. Vamos pegar a famosa estrada de chão aqui, ó. E naquele RTC que vocês viram daquela outra S10 Flex, eu tô na mesma estrada. Que é o caminho para, o caminho para a cascalheira. Olha aí, estamos em obras. Estão dando uma limpada geral aqui, hein. Estão melhorando bastante aqui o negócio. Deixa eu ver como é que dá para nós andar aqui. Dá para andar tranquilo. Olha lá o controle de habilidade trabalhando, ó. Olha lá. Olha lá. É, a caminhonete tá... A caminhonete tá... Patinando as rodas, né. Ela já ligou com o controle de habilidade ali. Show de bola, né. Suspensão, ok, freio ok, motor. Nesse exato momento aqui, tô vendo a parte mais de suspensão e freio, guerreiros. Olha o caminhão-pipa aí jogando água. Jogando água por quê? Para não ter aquele monte de poeira. Será que vai passar aqui? Acho que eu vou voltar para trás, hein, guerreiros. Acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou voltar, né. Senão eu vou acabar atrapalhando os homens aqui, não é bom? Não é isso? Vamos... Vamos mudar de lado, guerreiros. Vamos mudar. Vamos voltar. Vamos manobrar aqui e vamos voltar. Beleza? Vamos sair fora. E aí deixa o povo trabalhar. Deixa o povo trabalhar. Não vou morrer. E outra coisa, máquina, cara, você tem que pensar o seguinte, os operadores dessas máquinas não estão ouvindo nada, praticamente de maneira externa. Não escuta nada. Então você faz o quê? Você se afasta. Entendeu? Ele não vai ouvir nunca. Lá dentro tá fechado, o barulho da máquina tá ensudecedor. Enfim. Então, o que você faz? Você sai de lado. Olha lá, ó, patinando. Tem que com a possibilidade, ó. Então, vambora, guerreiros. Vamos atrapalhar o pessoal não, né? Então é isso, ó. Mais um RTC aí, que a menina tá se comportando muito bem. E vamos entregar pro cliente daqui a pouco. Encerra o vídeo e entregamos para o cliente. Show de bola, guerreiros? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Revisão mais que brutal dessa S10. Pronta. Olha o protocolo lá, guerreiros. Limpeza da moldura superior. Radiador foi limpo. Podimento de ar. Fluídos trocados. Óleo do câmbio trocado. E olha a solução que a gente desenvolveu aqui, guerreiros. Olha só. Braçadeira metálica e um respiro de trator. Olha aí. Olha lá do Valmetão. CBT. Olha aí. Quero ver, trago agora. Eu quero ver, trago agora. Beleza, guerreiros? Aqui em cima. Lá de baixo, até aqui em cima, ligado agora o respiro. Beleza? Mangueira nova, mais comprida. Ô, Chevrolet. Coloca o respiro nesse naipe aí, tá bom, Chevrolet? Quero tirar onda não, mas... Hã? Aí, os caras falam assim, ah, mas será que o engenheiro não pensou isso? Pois é, não pensou. Engenheiro, gente, comete erro também. Se tem um vídeo, um vídeo polêmico no canal, são os shorts de troca de óleo de câmbio. É impressionante. Primeiro, são vídeos com um milhão de views. E comentário de todo jeito. Os adoradores do Sr. Burns, então... Os adoradores do Sr. Burns, Boris. Ou melhor, os adoradores... Os adoradores do Sr. Boris, Boris. Cara, eles são sensacionais. Eu quero... Eu acredito no Boris. Tá bom. Eu acredito no Boris. Não tem problema, não. Eu tô mostrando que você não acredita. Quem não é convencido pela verdade, é convencido pela mentira. Simples assim. Então, guerreiros, os engenheiros desenvolveram esse sisteminha, aí. Como é que é trefe de suspiro, de respiro, de plástico. Aqui na Águia Mecânica vai virar a protopola agora. Vamos meter a mangueira pra arriba e botar um de trator ali. Show de bola, né? Então, guerreiros, resolveu aqui. Instalamos também uns parabarros novos. Olha aí, já testei. Você viu lá na lama, né? Parabarro novo desse lado. A lanterna indústria brasileira da Arteb colocou nova também. Olha aí. Lanterna nova. Camionetona sujona assim. Beleza, guerreiros? Então, beleza. Testado e aprovada. Camionete sensacional. Sensacional. Os regulistas do canal esses dias estão passando a vontade, né? Uma brutal aqui. Uma troca de câmbio que vai ter ali. E a outra revisão de dianteiro sensacional de STS essa semana aí. É assim. Sempre dessas coisas. Beleza, guerreiros? Vamos encerrar mais um vídeo do BDA. O seu canal de camionetes classe A. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô com tanta falta do like. Você não dá o like, gente. Poxa vida. Dá o like aí. Eu tenho que pedir o like no meio do vídeo. Porque dentro do final. Eu não sei se você chega até o final do vídeo, né? Mas é isso aí, guerreiros. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser ir aqui. Ele abraçou. E aí E aí E aí